Salve, salve rapaziada Tem um golfinho aqui que a gente pega com nós Vamos ver se o golfinho vai dar pro cheiro Vamos ver se o golfinho vai dar pro cheiro, vamos ver Vamos ver, vamos ver Esperar passar aqui O posto policial Vamos ver ali na frente que ele vai armar Vamos ver que ele vai armar o golfinho Vamos ver que esse golfinho vai armar Vamos esperar ele Vamos esperar ele Tem carro na frente dele Pode dizer que eu não Vamos ver, vamos ver Golfinho, vamos ver Golfinho, sei lá que golfinho sei Vamos ver, o golfinho tava ali Vai golfinho Vai golfinho, vai golfinho Vai Vai, cadê o golfinho? Cadê o golfinho? Cadê o golfinho? Esperar, vai golfinho, esperar se abrir Esperar o golfinho abrir Ixi, tá mão de carro aqui mano Eita a golfzeira Eita a golfzeira A golfzeira tá andando em pai Pena que tem um monte de carro Pena que tem um monte de carro Eita porra Estragou meu peguinha Com o Golf Os carros Ai carai Esses carros não dão passagem Esses carros não dão passagem Eita porra Carai de carro que não dão passagem Ai caramba Vai dá passagem pra nós Vai fiote Dá passagem Os carros não dão passagem nem a pau Tô na bota Ah tem muito carro Tem muito carro Tem muito carro Não dá Tchau Tchau Amém. Tomei o pau pro Golfo, caralho. Caralho, golzeira, mano. Golzeira da porra. Tomei o pau pro Golfo, cê é louco, mano. Caralho, o Golfo tá mais de 240, viado. Cê é louco. 239 na bota do Golfzeira, mano. Cê é louco, papai. Tomamos o pau aqui do Golfzeira e é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Até aquele próximo vídeo. Valeu e fui!